E aí galera, beleza? Então, venho hoje trazer pra vocês mais um review Hoje do pedal Premium Overdrive Limited Edition da King Pedals Pedal de Overdrive fantástico, cleanzão Pedal que é sem palavras Por que Limited Edition? Foram produzidos apenas 40 unidades Inclusive mandar um abraço lá pro Henrique e pro Dinho da King Pedals E aproveitar por estar falando do Premium Overdrive E mandar um salve aí pra galera do grupo A gente tem um grupo no WhatsApp Onde foram colocados os 40 sortudos aí, digamos assim Os compradores da primeira leva aí do Premium Overdrive Ainda não temos a certeza de que sairá mais Mas o Henrique aí é bonzinho E tenho certeza que sai mais uma leva pra galera aí a qualquer momento Então mandar um salve pra galera Dizer primeiramente parabéns aí pra galera abraçar aí Trocar ideia, trocar informações Conversar sobre pedais, guitarras, amplificadores Tudo nesse grupo aí Mesmo sem a galera se conhecer pessoalmente aí Então todo mundo de parabéns aí pela humildade Pela troca de ideia da galera Vamos começar mostrando o som limpo da Gita Deixei o Tribal aí mais ou menos centralizado aí Porque os pedais da King Se você notar o volume também tá Entre 9 e 10 horas Porque qualquer mexidinho nos Knobbs aí você vê que nota uma diferença enorme Isso prova bastante também a qualidade dos seus componentes Qualidade do seu produto, né Então deixei mais ou menos aí em meio dia Entre 11 e meio dia Mas mais pra meio dia Vamos começar com o ganho aí em 9 horas Vou mostrar pra vocês No máximo até meio dia aí Um pouquinho mais Porque tá uma chuva danada aqui E a rede elétrica puxa muito Ainda mais com um single, né Então a chiadeira vai pegar solta aí Se começar a aumentar muita coisa Mas depois se alguém pedir aí Posso fazer um review aí com a Les Paul também Aí não falo muita coisa Só pluga aí e testa Pra galera ver onde que o pedal consegue chegar Beleza? Então vamos fazer um som com a Gita limpa Depois a gente faz aí algumas regulagens aí Pra vocês irem sentindo qual é Beleza? Vamos lá Beleza? Agora vamos começar aí Vai ver que não vai alterar muito o timbre Pra você ver a clareza do pedal Beleza? Agora vamos subir aí O ganho aí pra 11 horas Por aí, ó Já dá pra tirar um overdrive já legal Assim, principalmente extrato, né Vamos subir aí Vamos subir aí até meio dia também Sobre a Magic Switch, cara Desde quando eu peguei o pedal Adorei tocar com ela pra cima Me dá mais de extrato, de telecastro Que dá esse acréscimo de grave Esse médio grave E é fantástico, cara Dá um punch assim Cara, mágico mesmo, entendeu? Então vamos lá Vou fazer mais um som aí Vamos chegar mais um pouquinho, então Ó Aumentar esse ganho mais um pouco Nas duas horas Aqui já dá pra vocês Dar uma sentida aí Mais ou menos do que Pedal é capaz, beleza? Chegamos Nas três horas aí Vamos curtindo aí Beleza? Então assim Eu vou colocar agora mais ou menos Aonde que eu curti ele Tá? Deixei com muito leve não Não sei se vocês vão notar aí Mas Que entre 11 e meio dia E também Como tá o treble Vou fazer mais um somzinho Pra vocês Pra gente finalizar Beleza? Espero que vocês tenham gostado É... Dúvidas? Manda aí Inbox Chama aí Aonde vocês me Tiverem me Enxergando aí Dar um grito aí Que Pra quem me conhece E quiser vir testar pessoalmente Quiser vir tirar dúvidas aí Tenha disposição aí Na mão Comparar com alguns outros Ver onde que consegue chegar Um determinado pedal e outro A soma dele com alguns Traz o amplificador aí pra cá Traz o que você quiser E vem testar aí comigo aí Que vocês não vão se arrepender Beleza? Então até o próximo review aí galera Tchau Tchau